Música Raios gama são a forma mais energética de radiação eletromagnética, a forma mais energética de luz, luz como a que a gente observa com os olhos. Os raios gama, eles compõem uma grande faixa do espectro eletromagnético, né? Desde uma faixa de energia de mais ou menos o que a gente chama de quiloeletronvolts, 500 quiloeletronvolts, que é basicamente radiação 500 mil vezes mais energética que a luz visível. Até energias muito altas de tereeletronvolts. E aí nós estamos falando já de trilhões de vezes mais energia que a luz visível. O raio gama dessas energias mais baixas, ele é produzido, por exemplo, em processos nucleares, decaimento de núcleos. Então é o raio gama que a gente normalmente associa à explosão da bomba atômica, a processos em usinas nucleares. Mas os raios gamas mais energéticos, eles têm origem, inclusive, nas fontes celestes. E esses processos, então, que acontecem lá, são de energia extrema. Se você comparar a energia do raio gama de uma bomba nuclear, de quiloeletronvolts, né? Milhares de vezes a energia da luz, com os trilhões de vezes a energia da luz produzida nos raios... que tem os raios gamas das fontes celestes, você tem uma ideia de quão energéticos são esses processos que acontecem na astrofísica. Para a gente ter uma ideia de quantas fontes celestes, quantas fontes cósmicas são conhecidas que emitem raios gama, a gente precisa dividir um pouquinho o modo como a gente estuda os raios gama em astronomia. Os raios gama de mais baixa energia, esse que eu falei de alguns milhares de vezes a energia da luz, até milhões de vezes a energia da luz visível, esses raios gamas são observados através de satélites. E esses satélites são instrumentos que fazem grandes varreduras do céu. Então eles observam todo o céu durante muitos anos e vão coletando a informação, a luz emitida pelas fontes. Isso permite a gente conhecer milhares de fontes celestes que emitem raios gama. Os raios gama mais energéticos, aí com energias a partir de bilhões, dezenas de bilhões de vezes a energia da luz visível, que são os de gigaeletronvolts, eles são mais difíceis de observar. Eles são observados desde a Terra. E por serem mais difíceis, a gente conhece menos fontes. A gente conhece cerca de 200 fontes celestes desses raios gamas de maior energia. Dentre essas fontes celestes, a mais energética que existe, a mais energética conhecida, são os chamados, em inglês, gamma ray bursts. Em português é traduzido como explosões ou erupções de raios gama. Essas fontes, elas são tão energéticas, para você ter uma ideia, quanto elas duram, elas podem durar de alguma fração de segundos até uma hora, mais ou menos, alguma coisa assim. Mas elas são tão energéticas que em um segundo, num tempo da ordem de um segundo, elas emitem toda a energia que o Sol vai emitir nos 10 bilhões de vida dele. Isso é equivalente à emissão em um segundo de milhões de galáxias. Então, quer dizer, nós estamos tratando de fenômenos astrofísicos de energia extrema. E existem basicamente dois tipos de raios gama. Existem esses raios gamas que eu falei, que são mais curtos, que a gente acredita que nasçam da interação de duas estrelas de nêutrons, que depois colidem e produzem essa radiação nessa explosão, e estrelas muito massivas que colapsam em si mesmas, através da formação do buraco negro no seu núcleo, e esse colapso dá origem a essa erupção de raios gama. Muitos grupos estudam fontes de raios gama por todo o mundo, né? Para a gente, de novo, a gente tem que dividir aqueles que fazem observações do céu, a partir do céu, de satélites, e aqueles que fazem observação a partir da Terra. As principais agências espaciais têm satélites de raios gama em atividade agora. A Agência Espacial Europeia, a ESA, por exemplo, opera o satélite integral. Que é o que observa os raios gama de mais baixa energia, que na verdade é uma técnica observacional muito complexa. O satélite mais famoso, talvez, seja o satélite da NASA, o satélite Fermi, em homenagem ao grande físico Henrico Fermi, que está ativo desde 2009, e observa os raios gama na faixa dos giga-elétron-volts. E é muito importante porque ele faz o monitoramento dos gamma-ray bursts, daquelas explosões de raios gama muito energéticas de que eu falei. Quando a gente opera os raios gama de mais energia, a gente tem que passar os telescópios terrestres, porque esses raios gamas não são observáveis do espaço, é muito difícil observar isso do espaço. Existem três colaborações hoje que observam os raios gama a essas energias. Basicamente, são duas colaborações europeias. Uma chamada MAGIC, que é uma colaboração espanhola, alemã e japonesa. E uma colaboração chamada RES, que tem um observatório na África, no Hemisfério Sul, na Namíbia. E é a única que tem acesso, por exemplo, ao plano da galáxia ou ao centro galáctico. Existe ainda uma colaboração VERITAS, que fica nos Estados Unidos, e complementa os estudos dessas outras duas. O estudo do Sermon-Hiles-Gama é muito importante. Isso porque, por eles serem fótons de muito alta energia, eles dão acesso direto a gente para os fenômenos mais energéticos do universo. Então, através deles, a gente consegue estudar buracos negros e o entorno dos buracos negros, os jatos, que são de matéria relativística, de altíssima velocidade, que são produzidos desses buracos negros, explosão de estrelas, colisão de estrelas, colisões de gás. E por trás de todos esses processos astrofísicos, está um grande mistério da astrofísica, que é a origem dos raios cósmicos. Raios cósmicos são partículas como elétrons, prótons, fragmentos de núcleos, que têm energias altíssimas, muito maiores até que a energia dos raios gama, de que eu falei. E que são aceleradas nessas fontes astrofísicas por processos ainda pouco conhecidos. E são, de fato, um grande mistério, um grande desafio para a compreensão da ciência, entender a origem desses raios cósmicos, que já são estudados há mais de 100 anos. Então, os raios gama, por serem produzidos junto, a partir da produção desses raios cósmicos, eles são a melhor maneira de a gente tentar entender esse grande mistério já centenário da astrofísica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.